Eu não vou dizer, também que é tarde Eu não vou dizer, algo tá a acontecer Amor já foi, tudo que eu pedi, meu baby, eu também Eu não vou dizer, isso não vale a pena, mas eu não vou dizer Porque tem que contar, foi a minha solução A última cartada pra esta vida Eu vou te amar, baby Juntos vamos casar Se tu quiseres olhar pra mim Não te preocupar Tu não tens que ter medo de aventuras Tu não tens que ter, pois eu sou a cura Baby, não existe mais ninguém pra te levar lá no céu É Deus que eu quis Que tu estivesse aqui no meu mundo Baby Não sei o que tu sentes, cara Mas algo vem dentro de mim Me diz que és tu Para mim Baby, para mim Eu não sei o que fazer Pois algo vem dentro de mim Está a pescar por ti Juro que é sim Eu me derretir É sério que vou ficar perto de ti Eu quero te O meu coração é só teu Com a ti eu quero ser O meu coração é só teu Não sei o que eu faço O meu coração é só teu Quero só sorrir de um lado Quero te ver, tô apaixonado Eu sei que às vezes tu Eu sei que às vezes tu vês Pra mim não existe ninguém Quero contigo só viver Tu estás apaixonada por um outro e Não sei porquê que noias Tu não dias pra mim Eu sou o tal pra ti Procura me ouvir Quero te sentir Amor que eu tenho Só é pra ti Baby, sou Baby, sou Baby, sou O amor que tenho Baby, sou Para ti Baby, sou Baby, sou Baby, sou Não vejo ninguém no mundo Ei Eu não vejo, não Não vejo ninguém no mundo Me ir Eu não vejo não Oh, oh, oh All the beats Okay, good, good